Olá, e vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle com sede Física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. E hoje foi lançado o curso Jogue Melhor os Finais. Você já pode ver aqui no card e também no link aí na descrição. Um curso que está fantástico. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando ali por dentro o curso. Então vamos aqui jogar uma partida aqui no ICC de 5-0. Entrou, slinger, vamos jogar a cavalo F6. Aliás, eu tinha uma linha aqui que eu queria testar que era D6 direto. Bom, vou jogar agora com atraso. Eu gosto de jogar direto e jogar para trocar as damas. Prefiro jogar deixando essa casa livre, né? Mas eu vou tentar esse lance para jogar com F6. C6 e rei C7. Bom, ele vai fazer tipo um ataque da minoria. Ok, um bom lance. Depois eu vou jogar com D6 direto, que é uma forma excelente de jogar. Bom, acho que eu posso jogar aqui um F6 e G5. F5 talvez. Vou deixar ele também. Vou jogar assim. Bom, agora eu vou jogar F6, reforçando. Quero jogar cavalo C5. É um final... Bom, ele aparentemente está tendo uma grande atividade ali, mas o H4 não ajuda muito o que ele quer fazer aqui na ala da dama, né? Ou na ala do rei. Na verdade, o meu rei está na ala da dama. Bom, esse buraco ali em B3. Eu vou jogar com A5 e A4, se possível. Já ficou complicado, né? Ele tem que tirar o bispo. Bispo é 3, talvez. Não, ele resolveu entregar. Bom, agora eu tenho que jogar esse e depois A5. Atacando aqui. Ele não pode avançar, que tem bispo para tomar 3. Agora já vou ficar com uma grande pressão na ala da dama. Bom, vou tomar, abrir a coluna. Posso jogar atacando o que tem pela frente, né? Isso aqui é bom. Então vamos atacar aqui. Certo. Agora o rei dele está no centro. Tenho que dar um jeito de trazer minhas peças, né? Isso aqui é bom. Consigo jogar. Se C5, talvez B6. Bom, aqui eu posso jogar bispo. Ele toma. Eu tomo. E ganho um peão aqui, né? Por que não, né? Vamos jogar esse. Ataquei. Se ele jogar a torre C1, eu jogo o cavalo C5. Tem um torre aqui também. Ganhando praticamente. É, esse lance foi muito forte. Torre aqui. Eu acho que é a principal ameaça. Eu acho que essa partida deu para mostrar como esse final é agradável. Mas eu vou testar depois na versão direta com D6. É que na hora eu estou tão acostumado a jogar cavalo F6. Defesa índia. Mas eu vou apresentar esse final. Que já foi. Recomendado pelo Emanuel Lask. Bom, torre D1 parece que é um lance melhor, né? Torre check. Rei B2. Aí eu tomo ali. Vamos dar um check primeiro. Trazendo essa torre. Check. Posso tomar com check esse cavalo. Ele não pode jogar em E1. Parece que só tem rei C2. E está vendo como é que existe o tema de ataque ao rei mesmo em finais, né? Dependendo da posição do rei. Então, se você não joga finais pensando que não vai atacar o rei, que não vai ter tática. É um engano. Existe muita tática. Bom, agora eu vou tomar de torre. Check. Ele vai em B2 e não ataca mais o meu bispo. Eu vou jogar esse aqui. Para segurar meu bispo. Também eu tenho E4 e torre D2. E o meu bispo nem entrou ainda em jogo, né? Ele vai poder jogar também. Bom, agora ele quer contra a 4 jogar esse lance, né? Eu vou jogar esse. Que eu ataco. E tenho a coluna B agora também. Para atacar. Um pouco frágil aqui. A posição do rei dele é o principal tema. Bom, agora... Esse bispo aqui pode entrar. Terrivelmente. Ou essa torre aqui. Essa primeira ameaça aqui é forte. Vamos lá. Tem que ser rápido. Ele vai fazer um contra-jogo aqui. E agora? Agora... Tem que ser muito cuidadoso aqui, né? Bispo check primeiro. Olha só. A complicação aqui. Não é que ele... Bom, vou fazer o seguinte. Check. Ok. Tem 45 segundos. Ele vai ativar um pouco as peças dele. Check. Mas meu rei vai ficar aqui muito bem. E vai para o ataque. Provavelmente vai cair peões aqui. Mas eu ainda estou focado no rei. Então é um final com ataque ao rei. Essa é a ideia. Agora bispo a cinco foi muito mais forte, né? Vou dar check agora. Check. Se rei a um, torre a três é mate. Então... Tivemos aí um ataque de mate no final. Que é um tema não muito raro. Bom, agora... Check. Vamos fazer algo aqui a respeito, né? Check. Estou ganhando aqui. Eu vou tomar. Estou ameaçando bispo ser um. Sem pensar se tem coisas melhores, né? Vamos jogar esse. Ok. Check. Vou tomar aqui que eu estou ameaçando mate. Agora tenho outras ameaças. Check. Check e mate. E mate. É. Vamos ver aqui no chess.com que eu vou pesquisar o D6. E vou testar em outra partida. Bom, então vamos à partida. Já cliquei aqui no relatório. Estou aqui no livrinho. Bom, ele jogou D4. O que eu queria treinar mesmo. O testar era o D6. Sem o cavalo. E depois de C4 é 5. E depois de peão toma. Peão toma. Dama toma. Rei toma. Esse final é excelente. Vocês podem ver pela estatística aqui. Pouquíssimas vitórias brancas. Muitas vitórias pretas. E por que isso? Qual que é a vantagem? Primeiro que essa posição de peões está mais harmônica. Esse peão de C não contribui muito. Por exemplo, cavalo aqui. C6. Essa estrutura é muito melhor. Se as brancas jogarem E4, vão ficar com a casa D4 fraca. Você joga E3. Fecha um pouco o bispo. Esse bispo não tem muita perspectiva. Que você quer jogar F6. Não tem muita casa para esse bispo. E aqui tem essa excelente casa. O peãozinho domina aqui duas casas importantes. Você pode manobrar para a casa C5. O cavalo. Pode jogar com as 5 e 10 da índia do rei. E o rei fica aqui em C7. Bem tranquilo. Então vamos ver como seguiu. Eu joguei cavalo F6. Aqui, né? Não antes. Aqui. E agora joguei D6. Joguei o cavalo C3 e E5. Aparece ali. Vê que a melhor opção é manter uma transposição para a índia antiga ou índia do rei. Então aqui, bispo E7 e índia antiga. Você pode jogar também G6 e transpõe para uma variante da índia do rei com o cavalo de BD7. Já definido. Então tem que saber que isso está acontecendo. Também existem outras possibilidades aqui como a tomada E4 é possível. E4 é uma linha mais complicada. Essa aqui com dama E7. É bem interessante de jogar. Já vi uma recomendação em cima dessa linha. Bom, vamos seguir o que aconteceu. Essa tomada, então, como eu falei, ela é superestimada. Então esse fator aqui de trocar as damas e tirar o rock não significa muita coisa no contexto da posição. que não tem forma de atacar esse rei muito rápido. Quem vai ter o ataque ali é o rei branco. Quem vai receber o ataque. Aqui eu joguei cavalo de FD7. Não sei se... Bom, é o primeiro lance. 122 partidas. Eu quero, na verdade, jogar com F6. G4 é um lance. Interessante. Ele jogou um lance. Depois que a gente joga F6, esse torre G1 e G5 é um dos melhores planos aí que as brancas podem ter. Bispo E3 era interessante. Torre G1. Rei C7. Uma partida. Uma vitória. A3 eu não gostei. Vamos colocar agora em análise. É uma imprecisão. E olha lá. O jogo totalmente igualado. Já tendendo a uma vantagem das pretas. Ele veio com H4. Um lance que não colabora em nada. Eu joguei cavalo C5. A5 era melhor. Podia jogar primeiro já travando ali, né? Aí ele aproveitou e jogou esse. Eu vou criar o contra-jogo eliminando o Bispo e jogando A5 agora. É o segundo lance. O Bispo E6 também ataca em peão. E A5 é outro lance que ataca o peão. Poderia jogar C5. Mas aqui pretas já tem vantagem. Então, torre B1. A toma B4. E ataquei ali. rei D2. Cavalo A6 aparece como primeiro. Aqui eu pensei que C5 ia jogar B6. Olha lá. E vou minar esses peões. E o rei dele está no centro. O rei dele é que está em perigo, né? Então, B5 foi interroga. Bispo B4 ganhando. Toma. Torre D8 é o melhor, mais preciso. Torre toma C3. E agora, torre toma C4. Ele dá como melhor. B toma A6 é o segundo. Agora ele deu como melhor. E3. H5 é uma opção. Bispo A6 é bom. G5 é uma imprecisão. Torre B8 é bom. Bispo F5 é melhor. Pensei no Bispo F5. Olha. Agora que eu vi que tem um quadro de mate fantástico aqui. Sabe o que eu pensei? Eu não vi o engine, mas agora eu estou vendo. E esse quadro de mate é difícil de ver. É se ele joga a torre C1 e troca uma torre. Mas eu tomo. E olha a surpresa aqui. Quadro de mate. Então, mais uma vez, provando que o ataque ao rei é um tema nos finais. Dependendo de como estão as peças, como está o rei, principalmente. Então, Bispo F5 tinha essa armadilha. Foi uma chance, mas eu joguei também em cima do rei. Está dando sete pontos. Ele tomou. Foi um erro grosseiro. Eu tive uma vitória perdida. Então, eu já deveria ter jogado o Bispo A5. Mate em sete. Aqui. Se vai ali, Bispo C3. Se vem aqui, torre toma B1. Aí eu ganhava a torre e ficava... É, não precisava. Então, concordo com ele. Pode tirar ponto aí da minha performance. Agora, cheque. Rei aqui é o melhor. Cheque. Rei C5. Olha aí. Provando que a casa C7 é excelente para o rei no final. Essa partida foi muito didática. Cavalo D2 é o erro grosseiro. Bispo A5 é o melhor. E agora, torre cheque. E Bispo D2 é o melhor. E agora, mate em 6. Bispo toma C4 é o primeiro lance. Já coloquei meu rei no ataque. Ele veio... Diz que torre B7 entregando a torre, já com uma peça a menos, era o melhor. Por isso que a gente não deve levar muito a sério essa linguagem artificial. E agora vem o arremate. Bispo B4 e mate também. Poderia ser torre B3 e o mesmo mate lá, torre A2. Bispo B4 e ele abandona. Vamos agora ao momento final aqui. Vê o relatório. Mas antes, vamos só concluir. A lição principal dessa partida é que finais também são repletos de tática, ataque ao rei. E você fica com uma tranquilidade maior. Você também não leva um ataque tão forte. Não tem essa preocupação de defesa no início da partida, no meio-jogo. Mas se você detecta uma possibilidade de ataque, você realmente tem condições de atacar. Mesmo com poucas peças, essa partida mostra isso. Vamos ver o relatório. 97.9. Excelente. Se passasse aí de 98, ficaria mais satisfeito. É porque teve uma vitória perdida. Que na verdade eu não perdi a vitória, eu só adiei um pouquinho. Então é isso. Até o próximo vídeo da série Jogo Rápido. Até lá. Valeu.